Guys, estamos aqui na conta da nossa lojinha, perfeito? Que vai lançar amanhã. A gente quer, ó, já tem bastante skin bem legal pra lojinha, bastante skin mesmo. O que eu vou fazer aqui? Já vou depositar. Aí, clã, 300 virou 420. O que a gente vai fazer aqui, guys? Vamos começar? A gente vai retomar aquela estratégia, só que aqui, skin de 10 dólares já é uma skin do caralho pra lojinha, né? E o maravilhoso sorteio mensal do mês de outubro conta com uma Alp Prince, com um adesivo dourado do Simple no Scope, uma K47 Bloodsport Factory New Stat Trek e mais 10 facas Slauter. Esse sorteio está avaliado em mais de 70 mil reais. E caso você queira participar, basta depositar no CSGONETE usando o cupom SONHO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Boa sorte a todos. A gente vai colocar aqui, ó, e vamos naquela velha estratégiazinha. Esquipou sem, dobra. Esquipou sem, dobra. E a gente vai fazer isso com o saldo todo, porque na verdade isso aqui, neném meu, é de vocês. Bora. Ei, ei. Ó, clã, aqui a gente vai até 410, depois a gente dobra pra uma de 20, depois a gente dobra pra uma de 40, depois a gente dobra pra uma de 80, depois a gente dobra pra uma de 160, depois a gente dobra pra uma de 320, depois a gente dobra pra uma de 600 e... É, isso aí, né? Ah, mas já pegou, já tá safe. Então já pegamos uma skin de 10 dólares pra lojinha. Peguimos. Agora uma Glock dessa daqui. Merra, uma pegada. A gente vai até 405 nela. Minha internet tá trollante. Ó, ih, passou, 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 passou. Vamos pra uma skin de 20 dólares agora. Uma K-Neon Revolution, quem vai querer resgatar ela na lojinha? Bora, aqui a gente vai até uns 370, mais ou menos. 390... Dá pra ir até uns 390, não precisa ser muito abaixo disso não, até uns 390. Só mais 10, 5, 4, 3, 2, 1, 40. É, ó, que legal, hein? Aqui a gente vai até 350 nela. Tem que pagar, velho, tem que pagar. Aham. Aham. Skin? Oh, essa Casey Harned aqui é legal, que pode ser que ela venha Blue Jam, hein? Paga rápido, pelo amor de Deus. Paga de uma vez. Ah, pelo amor de Deus. Daqui a pouco acabou o bônus todo e a gente ganhou uma skin de 10 doll, velho. Eu tô achando que o que tá pagando mesmo é a estratégia do 1%. Essa daqui do 0,67 não tá legal. Mas agora que a gente começou ela, a gente tem que pelo menos ganhar alguma coisa nela. Aí, paga caralho. Tá legal pra caralho, sim. Pô, se tá legal. Tá legal muito, muito legal. Vamos dar uma adaptada na estratégia. Aí a gente vai até 325 nela. Vamos, bora. Dá uma adaptada na estratégia, velho. Que esse 0,60... O Corinthians perdeu um gol na cara. Putz. Que triste uma notícia dessa. Paga, então. Toma, mais um M4 pra vocês aqui. Eu não lembro disso, não. Falou sim. Não falei, pô. Não falei, não. Ó, profite na tela. Ai, cês são fodas, velho. Sei lá que droga que deram pros jogadores do Lens. Mano, não é... Tipo... Paga! Na moral, o Lens ganhar do Arsenal. Que coisa louca. Vamos lá, Cláudio. O que já pegamos aqui, que depositamos 300. Já pegamos uma Luva, uma M4, uma Glock, uma MP9, Foodshank. A gente vai até 298 agora. Eita, a Glock veio testada em campo com adesivo... Ela é souvenir com adesivo da nave da G2, velho. Que good. Eu vou nesse Daryl. L Professional. Bora. Aquele jeitão. O ritmo é o mesmo. A gente vai aqui nele até 280. E 80. 180. Aí depois a gente já dobra de novo. Vamos. Vamos, mano. Vamos, que isso daqui a gente vai fazer o Profit bem pensado, bem bolado. Aqui, ó. Pra lojinha. Naquele jeitão. 280. Chegou no 280. Já chegou. Tome. Agora a gente dobra. 40. Pode ser uma M4 Decimator, velho. Aqui é interessantíssimo. Aqui podia pagar, hein. É 240 nela. Fé. Pague. 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 Pagou! Mano, essa estratégia aqui vai tempo. Mas é boa. É uma estratégiazinha aqui. Mas é boa. Mas tem que ter sorte pra caçamba. Eita, stat track, hein. Stat track. Aqui a gente vai até 240 nela. 240. 240. 240. 240. 240. A estratégia é pra não afobar, né. Ó, ainda bem que eu não fui. Ainda bem que eu não aumentei, ó. 3. 2. Pronto. Mano, eu vou pular pra uma de 100 de uma vez. Eu vou pular pra uma faca. A internet tá bugado, mas é uma navagem Scorch. Aí, ó. Carregando. Bora. Fé. Podia apagar essa faquinha, né, velho. Por favor, paga. Pra lojinha ter uma navaja. Vai pagar, Saulão? É, eu tô na fé aqui. Tô esperando. Pagou, velho. Caralho. Eu já tava em choque. Demorou, hein. Demorou, hein. Demorou, mas pagou. Ufa. Abre duas cover e te garante. Ah, mano. Sendo bem sincero, agora eu vou fazer o que o chat falou mesmo. Ah, é. O que vier é da lojinha aí, acabou. Opa. Foi bom pra caralho. Uma Alp Neonor. Uma Five Seven Hyper Beast. E uma Glock aqui de Revesgate. Não tem a Glock. A gente bota uma AK Nightwish. Pô, deu bom, clã. Depositamos 300. Depois a gente vai somar tudo. A partir dessa MP9. Eu acho que deu um lucro bom aqui. 50 reais a MP. Foda-se. 500 reais a luva. 60 reais essa AK. Essa M4. 95 reais essa Glock. 233 reais essa M4. 155 reais a Alp. 150 reais a Five Seven. Ainda tem a Faca, que vai ser... Essa daqui é uma Scorched. 525. E mais essa AK, que acabou de chegar aqui. Mais 50 pila. Mano, 1818. 350 dólares. A gente depositou 300. Lucramos 52 dólares ainda. Nossa, olha que MP9 linda, véi. Agora a Luvinha. Nossa, 0% azul. Aí tá valendo. É luva, né? Neonor. Bonita, bonita. Essa Glock. A M4 Decimator. Se brilha, hein? Caralho. Olhando assim, tipo, essa parte aqui não parece que é uma Blue Fósforo, velho? Aqui, assim, ó. Até vai... A Alp Neonor. Não tem o que falar dessa Alp, né? Maravilhosa. A Five Seven. Top também. Top também. Agora só falta chegar a faquinha mesmo. E como que faz pra você ganhar as skins? Basta assistir a live. A lojinha vai ficar disponível aí. Você assiste a live, farm a ponto. Com os pontos você vai e troca por prêmios. Vai ter Gift Card. E a gente ainda vai bolar mais coisas pra colocar na lojinha. Gift Card da Steam. Gift Card do iFood. Eu não sei se vai ter. Porque o iFood, a última vez que teve, deu um probleminha. Que ele expira, parece. Mas se tiver, vai ser God também. Spotify. Do CSGO.net. Vai ter bastante coisa, velho. Opa! Chegou! Faquinha! Caralho! Olha a name tag da faca. Butterfly Fade. Não podemos dizer que tem uma Butterfly Fade na lojinha! Então, guys. CSGO.net. Cupom Sonho. 40% de bônus no seu depósito. E aí